Oi pessoal, bem-vindo ao canal Wellington Tutoriais Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse efeito Com o Google Plus, hoje você pode criar uma identidade única para o seu canal Essa identidade única é criada E o que a gente vai precisar são três coisinhas bem simples aqui A primeira delas é a imagem de fundo A segunda é o vídeo onde eu estou falando E a terceira é a explosão Então vamos lá Como que eu encontrei a explosão? Eu vim aqui no YouTube mesmo E procurei por Green Screen Explosão Pronto, só isso Faz essa busca e vai aparecer esse monte de resultado aí Com o fundo verde O que vocês vão fazer? Vocês vão baixar a que mais te agradar aí Tranquilo? Então, para você baixar é bastante simples Você vai acessar o link E lá na URL, antes de YouTube Você vai lá e digita SS Ele vai ser direcionado para um novo site E lá você faz o download Beleza? Não vou entrar em detalhes de como é feito isso não Existem vários tutoriais na internet ensinando a fazer isso Beleza Outra coisa que eu precisei mais de fundo Eu vi no Google Imagens mesmo Pesquisei por guerra E apareceram aqui algumas imagens Eu escolhi essa daqui Do mesmo jeito Vocês vão clicar com o botão direito aí Salvar a imagem e salvar na pasta Que vocês estão fazendo o projeto de vocês aí Bom E a outra imagem que a gente tem É a minha Eu falando Então eu tenho um vídeo aqui No qual eu gravei nos estúdios do YouTube Space Em São Paulo Quando eu fui lá no ano passado E eu gravei no fundo verde E nós vamos utilizá-lo aqui Então vamos lá Eu estou utilizando a versão 13 Pro Pro 13 do Sony Vegas Tranquilo? E eu vou deixar claro para vocês aqui já uma coisa Antes de começar É um efeito bastante simples Não é nenhuma produção de Hollywood não Antes que alguém comece a criticar Falar besteira aí nos comentários Que sempre tem alguém que fala alguma besteira É um tutorial bem simples Um efeito bem simples Esse tutorial vai dar a base para você fazer Outros tutoriais Como por exemplo O efeito da mão pegando fogo Essas coisas Se você for no YouTube Pensar para o green screen Você vai encontrar muita coisa Bom Então vamos lá O que a gente faz aqui primeiro Eu vou arrastar aqui O fundo Primeiro Tá aqui E eu vou criar uma nova track de vídeo aqui Botão direito Insert Insert video track Pronto E eu vou puxar aqui O vídeo Que eu gravei lá no YouTube Que tá aqui Bom O vídeo ele começa mais ou menos aqui Que eu começo a fala Vou tirar essa parte de trás Que não me interessa Para cortar é só apertar a letra S Para quem não sabe E vou colocá-lo mais ou menos aqui Beleza S de novo Essa parte do fim Não me interessa mais Beleza Então Tá aí o vídeo Hoje você pode criar Como eu disse Gravei com fundo verde Lá em São Paulo Beleza Bom Agora eu vou pegar a explosão E vou arrastar para cá Para frente Do meu vídeo Lá do YouTube A explosão tá aí Beleza Beleza Com fundo verde Ótimo Bom Eu vou dar um zoom aqui Só apertar a seta do teclado Para cima E vou cortar ele mais ou menos aqui No comecinho da explosão Cortei Tirei essa parte Que não me interessa E vou juntar aqui Pronto O fundo aqui Eu vou puxar até o fim Do vídeo Pronto Agora eu vou dar um play Para ver como que tá ficando Com o Google Plus Hoje você pode criar Uma identidade única Para o seu canal Essa identidade única É criar Pronto Então O básico é isso daqui Agora o que a gente vai fazer A gente vai tirar O fundo verde Do meu vídeo E o fundo verde Lá da explosão Então eu vou clicar aqui Em Vídeo FX Que é essa aba aqui E vou procurar aqui Pelo plugin Chroma Key Aí vai ter aqui Algumas pré-definições Aqui Eu vou puxar aqui O green screen Para cima do vídeo Ele vai abrir Essa outra janelinha Aqui E agora o que eu vou fazer Aqui Na track Que é onde tá o fundo Eu vou ocultá-la Clicando nesse botãozinho De mute Ele vai ocultar E o vídeo vai ficar Dessa forma Agora eu vou clicar aqui Em show mask only E aqui vai ficar assim Esse efeito preto e branco O que acontece Eu vou mexer nos controles Aqui De forma que O fundo fique preto E o meu corpo Fique branco Então eu vou puxar aqui O de cima Até que o fundo Fiqueu preto E no de baixo Eu vou puxar Até que o meu corpo Fique branco Pronto Vou desmarcar aqui O show mask only E ele fica assim O fundo verde some E eu Aparece Tranquilo? Bom Eu vou fazer Essa mesma coisa Lá na No explosão Puxar o green screen Vem pra cá Vou dar um show Um show aqui também Deixa eu clicar aqui no vídeo E vou escurecer um pouco Aqui O fundo E clarear A explosão Acho que tá bom Pronto Agora eu vou voltar aqui O fundo Clicando no mute de novo E ele vai ficar dessa forma Percebam que O fundo Tem uma borda preta Como que eu tiro isso Vou clicar com o botão direito Em cima da imagem Vou vir aqui em switches E vou desmarcar a opção Mantenha aspect ratio Pronto Ele vai e ajusta Lá na tela Bom Percebam que O meu rosto aqui Ficou um pouco escuro Foi No dia da gravação Ficou assim mesmo Então Eu vou melhorar um pouquinho Isso daqui Aplicando um efeito Aqui de Levels Que é o plugin levels Tá aqui Vou puxar aqui pro vídeo Vou mexer nos controles Também aqui E clarear Só um pouquinho Deixa eu mexer E ver se dá alguma melhorada Deixa eu ver aqui Não Bom Acho que tá bom Só mesmo pra exemplificar Pra vocês como que é feito Beleza Vou dar um play aqui agora Pra ver como que ficou Com o Google Plus Hoje você pode criar Uma identidade única Pro seu canal Essa identidade única É criada Viu Bom Perceba que o efeito Na hora que ele explode Ele tá um pouquinho Acima aqui Fica nessa partezinha De baixo Então vamos acertar isso aqui Vou clicar aqui Em evento pancrop Da explosão E com a agulha Aqui no início Vou clicar aqui E vou Descer Aliás Subir Um pouquinho aqui É só apertar A seta direcional Do teclado Pra cima E ele vai Subir Aliás Vai descer Vou dar um play aqui De novo É criar E tá aí O efeito criado Pessoal Como eu disse Efeito simples Porém Se você tá Fazendo um vlog Simples E quiser aplicar Esse efeito Ou outros Aí vale a sua criatividade Espero que você tenha gostado Desse tutorial Se gostou Deixe seu like Deixe o seu comentário No vídeo O que você achou E Pra galera Que tá pedindo Indicação de canais Parceria E etc Eu tô com a ideia De criar aqui Um quadro No canal De indicação de canais Se você Eu queria que você Deixasse a sua opinião Também sobre isso Se você quer que seu canal Seja indicado Se tiver um número bom De pessoas que queiram Eu acho que vou criar Esse quadro aí No canal Pra indicar Novos canais E até canais Que já são veteranos Beleza gente Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau